Antônio Cassiano, você pode... Desculpa, você leva em conta a perpetuidade para fazer seu valuation. Não faço valuation porque é chute. E qual o peso que você dá para a perpetuidade? Então, eu dou zero de peso, porque a ideia de que você consegue falar a taxa média de rendimento que você vai ter ad eternum através da matemática de perpetuidade é uma piada. É uma piada. Não faço valuation justamente pela invalidade que tem naquilo ali. A ideia de que se consegue, por exemplo, fluxo de caixa descontado. Tem várias formas de fazer valuation, uma delas é o fluxo de caixa descontado. Aqui é a mais conhecida, acho. Então, vamos usar essa só para atitude de curiosidade. Fluxo de caixa descontado. Para descontar um fluxo de caixa, eu tenho que ter noção de qual vai ser esse fluxo de caixa. Qual a realidade de, de fato, dizer que o fluxo de caixa vai ser X ou Y? É só você olhar grandes instituições financeiras prevendo o resultado do trimestre seguinte. Eu não estou falando cinco anos para frente, que é o que geralmente se usa. Cinco anos de fluxo de caixa descontado. E aí a perpetuidade. Eu não estou nem dizendo residual. Eu não estou nem dizendo cinco anos. Eu estou dizendo as maiores instituições financeiras do planeta não conseguem dizer consistentemente qual vai ser o próximo fluxo de caixa. O próximo eu quero dizer três meses daqui. Três meses não, menos ainda. Ele hoje, sai o resultado hoje, ele não consegue dizer qual vai ser o resultado até o final de março. Tendo o número de hoje. O número que sai hoje da divulgação de resultado, ele não consegue dizer qual vai ser o final de março. Mas esse cara, você vai me dizer que é válido, esse cara me dizer qual é o fluxo de caixa descontado dos próximos cinco anos. Não só o fluxo de caixa. Ele vai adivinhar o quanto a empresa vai fazer de fluxo de caixa nos próximos cinco anos. Ele não sabe se ele vai estar vivo ou se ele vai estar empacotado em cinco anos. Mas ele vai me dizer qual é o fluxo de caixa que a empresa vai fazer por cinco anos. E vai me dizer qual é a taxa de livre de risco para fazer o desconto disso. Super. Vai conseguir. Não. Claramente vai conseguir. O de agora ele não consegue. Acho que é muito perto. Mas cinco anos ele vai conseguir. me dizer qual é o fluxo de caixa. E vai descontar pela taxa livre de risco de cinco anos. A gente não conseguiu adivinhar o que ia acontecer de 2019 para 2020. Aí de 2020, todo mundo desinspirou, achou que era o fim do mundo. Final de 2020, já era tudo diferente. Já tinha subido os preços ativos. Já não conseguia dizer mais também. De final de 2020 para 2021, terceira onda de Covid. Já não sabia mais nada também. Aí, 22 para 23, ia ser uma coisa, já vai ser outra. Mas eu vou conseguir dizer o fluxo de caixa de cinco anos para frente e a taxa de desconto. Até agora há pouco era Evergrande que ia acabar com o planeta. Aí já não é mais. Aí um pouco, agora há pouco. Grande, grande, grande recessão nos Estados Unidos. Taxa de desemprego 3,4% a menor desde 69. Mas eu vou conseguir adivinhar cinco anos de fluxo de caixa de uma operação. É isso. É assim, ó. É uma... A falta de congruência nesse tipo de ideia é simplesmente absurda. Não existe qualquer validade em nenhuma valuation. Se existisse investimento, ia ser uma matemática que eu ia jogar no algoritmo e ele me dar a resposta do que eu deveria fazer. Por quê? Porque se eu consigo fazer esse valuation, tem modelos e mais modelos para eu jogar matematicamente, super avançados, que conseguiriam me dar um campo vetorial através de uma equação diferencial de segunda ordem que me diria para onde é que está indo o preço do ativo. Mas não é assim que funciona, infelizmente. Isso daí é... Valuation não é uma ideia ridícula. Não faz qualquer sentido. E eu acho que agora eu dei uma noção ali da base do negócio do porquê que não faz nenhum sentido. Certo? Você tem que prever uma quantidade de coisa que você não tem como prever. É simples assim. A galera acha que porque você tem como inventar e prever aquilo funciona, mas não funciona, certo? Não funciona. Simplesmente não funciona. Não funciona. As pessoas têm dificuldade de lidar com a incapacidade de ter certeza das coisas. Então, antigamente, a gente falava o quê? Que o Deus da Lua... Até hoje ainda tem gente que fala isso, mas antigamente a gente falava com mais certeza. Que o Deus da Lua tinha feito chover. Ah, não choveu mais. Vamos cortar a cabeça do Joãozinho lá porque o Deus do Sol quer um sacrifício. Toda vez que a gente não tem... Pergunta para a Alexia. Ai, ai. Toda vez que a gente... Toda vez que a gente não tem explicação para as coisas, a gente tende a encontrar uma explicação mágica. A diferença é que anteriormente era o Deus não sei o quê do Sol e hoje em dia é o Valuation, que é uma matemática que não bate. Não bate, simplesmente não bate. Então, assim, não gasto meu tempo com isso. Então, não. Não uso perpetuidade porque Valuation não faz nenhum sentido. Augusto... Ah! Pera aí. E aí você vai me dizer Cassiano, mas como é que então tanta gente usa Valuation? Primeira coisa, popularidade e validade da coisa não quer dizer muita coisa. Lembre de Salém, quando era popular queimar a mulher porque era bruxa e a validade de que tinha de fato bruxa sendo queimada não quer dizer nada, certo? Isso de lado, quando você tem que fazer uma oferta por uma operação, quando você é um empresário e você quer comprar outra operação, você tem que ter algum nível de justificativa do porquê que você está fazendo aquele preço, dizendo aquele preço. Então, assim, eu entendo que algumas pessoas se sintam confortáveis fazendo esse tipo de chute, mas é chute, completamente chute. Eu prefiro avaliar outras coisas quando estou fazendo para o mercado financeiro e isso daí é justamente o que sai na análise. Entendo que popularidade, mas assim, popularidade a gente teve roupas na década de 90, Deus do céu, popular, terríveis, 80, também final de 80 acho que também estava trash, Então, assim, popularidade e validade da coisa não é propriamente casado.